Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre Fork Bomb aqui no canal, ou bomba de forquilha. A gente vai pegar ele todo e a gente vai ver ponto a ponto como ele funciona. Eu vou passar algumas dicas como você pode se prevenir do Fork Bomb. Então como o próprio título já diz aí, um vírus para Linux, isso é mentira, não é um vírus. Isso só foi para chamar um pouco a sua atenção aí, ok? Então o Fork Bomb está presente desde os primórdios do Unix, quando foi lançado um Shell com suporte a uma linguagem de programação. Então em qualquer linguagem de programação a gente consegue criar esse Fork Bomb. Basicamente o Fork Bomb é feito da seguinte maneira, ele abre um processo e vai gerando esse mesmo processo até o limite da sua máquina ficar esgotado, chegar no limite e a sua máquina vai travar. Então vamos dar uma olhada aqui nele como funciona. Vou criar aqui um rapidamente, só para a gente ver. Beleza? Eu vou executar. Não travou ainda, já travou. Está travando a máquina aqui, eu estou dando o Enter. E ele está se enguiçando. Aqui no Devuan, ele não vai chegar a travar porque ele já está limitado. E eu já vou mostrar isso aí para vocês. Mas o Fork Bomb, se eu executar qualquer máquina que não esteja limitada, ele vai travar a máquina. Olha só, está travado. E mesmo com o processo limitado, ele não está conseguindo funcionar direito. Travou. Basicamente travou a máquina aí, tá? Mesmo com o processo limitado, ok? Então fechou. Aqui travou a máquina. Não tem mais o que falar aqui, né? Minha VirtualBox já era, tá? Basicamente aqui, ok? Vamos chegar aqui a abrir um terminal e eu vou matar o processo aqui do VirtualBox. Não? VirtualBox. Deixa eu ver como que está aqui. VirtualBox. Beleza, matou o processo. Então olha só, gente. Como que funciona? Eu não vou executar aqui na minha máquina porque senão vai travar e vocês vão ficar sem o vídeo aí, né? Basicamente é isso, tá? Então funciona da seguinte maneira aqui, só para vocês estenderem, tá? Deixa eu abrir aqui o meu Blackboard. Só para mostrar para vocês. Olha só. Vamos dimensificar isso aqui, tá? Esses dois pontos, abre parênteses, fecha parênteses. Isso aqui é uma função, tá? Ou seja, a gente está fazendo uma função aí em Shell. A gente está chamando uma função. É como se fosse isso aqui, ó. Função instalar programa, por exemplo, tá? Eu vou abrir a função, né? Dessa maneira aqui, tá? E o bloco de comandos aqui, ok? E basicamente é a mesma maneira. Eu vou abrir uma função, né? Isso aqui é um bloco de agrupamentos de comandos, mas é como se fosse uma função também. Então faz parte aqui da função, tá? E dentro disso aqui, tá? Aqui a gente já sabe que é uma função, né? E dentro disso aqui, vai fazer o seguinte. Os dois pontos aqui vai fazer o quê? Vai chamar a função, correto? Vai fazer a chamada da função. Então tem um pipe aqui também, que ele vai jogar a saída, né? Ele vai redirecionar a saída da função para a entrada do quê? Da outra função, né? E também vai chamar aqui numa sub-shell, um sub-processo. E vai ficar nessa aí, tá? Vai ficar rodando, ok? Até nesse ponto, né? Aqui a gente vai botar um ponto vírgula, que significa um comando de sequência. E qual o comando de sequência? Os dois pontos, que é a função no caso, a chamada função. Eu poderia fazer a chamada função de outra maneira aqui. Que iria funcionar também. Se eu botasse aqui, é... Jeff, tá? Eu teria que fazer a chamada aqui Jeff. Chama a função Jeff, né? Deixa eu botar mais para o lado. Chama a função Jeff. Jeff, redirecionando a saída para a entrada da onde? Da função de volta. Jogando aqui para um sub-processo, correto? Fecha aqui a minha função. Um comando de sequência. E chama a função Jeff de volta. Basicamente, o meu forkbomb ficaria dessa maneira aqui, tá? Então, basicamente, o forkbomb é uma função sendo executada várias vezes em vários sub-processos. E com esse comercial aqui, que joga o processo para um background aí, a gente não consegue dar ctrl-c para parar, tá? Então, quando eu estava executando lá no devuan, basicamente, se a gente apertasse ctrl-c, não iria parar o processo. Entenderam? Então, basicamente, é isso, tá? Um forkbomb é isso, uma bomba de forquilho, tá? Desmistificando é isso aí, tá? É uma função, chamando uma função várias vezes, jogando para um sub-processo e abrindo vários sub-processos, onde a gente não consegue dar um ctrl-c e a gente não consegue matar, no caso, os processos, né? Que é abrir vários e muito rapidamente, né? Se espalhando como realmente um vírus. E basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. É uma coisa muito simples. É uma função em shell, tá? E a gente pode fazer essa bomba de forquilho aí em outros linguagens de programação também, no mesmo esquema, tá? Bom, como eu posso se prevenir do forkbomb, né? Como se prevenir do forkbomb? A gente tem algumas maneiras, tá? A primeira maneira é limitando o processo, tá, gente? Então, limitando processos dos usuários. É exatamente o que na distribuição do Evoan foi feito no padrão. Eles limitam os processos. Eu, no meu ponto de vista, eu não faço aqui, não recomendo fazer, sei lá, limitar o processo para um usuário comum. Se você usa o seu computador aí, e o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, enfim. Não tem por que limitar o processo. Ninguém vai saber executar um forkbomb. E se executar, eles sabem que vão travar a máquina e deu, tá? Agora, quando você tem um servidor, tá? Se você tem um servidor Linux, né? Ou qualquer Unix aí, Unix-like, é interessante. Você tem uma mini-empresa, uma micro-empresa, tem um servidorzinho rodando SSH externamente, tá? Aí sim é interessante a gente limitar os processos dos usuários, beleza? E como que eu limito esses processos? Algumas maneiras, tá? O primeiro é que a gente pode usar o comando limits, tá? Esse comando, ele vai limitar os processos do usuário. E a gente tem um arquivo de configuração lá em etc-security-limits.conf, tá? Esse arquivo de configuração aqui, ele basicamente a gente consegue limitar os processos, ok? Aqui tá até limitado pra me mostrar, né? Mas o Slack Jeff, o usuário Slack Jeff, eu posso limitar grupos e tal. Mas aqui o Slack Jeff, ele tá limitado a 300 processos aqui. E não mais que isso, tá? Então quando esse Fork Bomb chegar, esse nível de processos aí, ele não vai conseguir mais. Não vai conseguir mais se enraizar, né? Abrir mais novos processos, tá? Então eu consigo limitar. A máquina vai ficar um pouco lenta, mas eu consigo ali matar os processos e voltar a executar a máquina normalmente, tá? O usuário comum aí, eu não abro muita coisa, são 300 processos, tá ótimo. Mas até mil aí, pra quem usa muita coisa, até mil aí vai tranquilo, tá? Mas mais uma vez, pra um usuário comum, tá? Não precisa, não precisa limitar processos. Até porque eu, eu não vou executar um Fork Bomb na minha máquina, eu não sou idiota, né? Eu acho que você também não. Então você não vai fazer essa execução. Só se for no servidor. Aí, normalmente os servidores, ah, peguei um HostGator da vida, né? Normalmente eles já vão ter tudo configurado, pra não ser executado um Fork Bomb, tá? Só se você criar o seu próprio servidor, como eu falei, abrir externamente, aí sim você tem que limitar, vai ter que tomar todos esses cuidados. Porque se alguém invadir, a primeira coisa que eles vão fazer, cara, é fazer essas coisinhas básicas aí, pra travar a máquina, fazer esse tipo de coisa, tá? Então o Fork Bomb é muito simples, a gente já viu como ele funciona. É uma função, basicamente, né? Função sendo executada várias e várias vezes num subprocesso, né? E abrindo vários subprocessos, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curso slackdjf.com.br Se inscreva aqui no canal, pra receber dicas como esta, tá? De Linux, e Slackware, e ShellScript, enfim. Ok? Um abraço a todo mundo, e fui!